Na Beit Bananal, temos então as minhas obras que foram criadas durante o período da pandemia de 2020, obras inspiradas na fruta, na banana, na bananeira do bananal, como um ícone da história das artes visuais brasileiras, mas também com essa busca de mapear a viagem da planta até chegar aqui hoje no Campo dos Sonhos, aqui nessa exposição, nessa Galeria Viva Itinerante. Então vocês vão ver as minhas obras em pintura sobre tela, esculturas em cerâmica, obras pintadas sobre ferramentas que a gente usa no manejo orgânico dos bananais, mas também obras de mais de 50 artistas de todo o Brasil que se inspiraram no tema e vieram ao meu lado trazer para vocês esse presente, essa reflexão e também para que vocês possam sentir a beleza da arte. E hoje no nosso projeto vocês vão ver mais de 50 artistas de todo o país que se inspiraram na fruta, alguns já tinham o impulso criativo com obras com esse tema, mas a maior parte deles realizou obra para o nosso projeto. Então se inspirando em cidades, como a cidade de... na Paraíba tem uma cidade que chama Bananeiras, outra como a Lu Morgado se inspirou das crianças plantando bananeiras, muitos se inspiraram da colheita, né? Várias bananeiras sendo colhidas com as pessoas carregando os cachos de banana bem amarelinha, outras bananas bem verdes, colocando-las em cima das carretinhas, do trator ou das carriolas. Então todo esse processo está aqui, para vocês... Opa! 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 Amém.